Vlad Borges A epidemia O Aébice Divulgações O rei dos maridões Por quanto tempo parei no tempo por você E nesse tempo só eu pude perceber Por quanto esperei E hoje eu não sei Passar um dia longe, longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você no pensamento o tempo todo, todo o tempo Amor Não dá pra mim Nada só sentir Só porque eu vou você Só isso tudo por você Não dá pra mim 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 Só porque eu vou você Só que meu mundo se acabatizava Vendo chorar Mas ainda tente entender Que a minha vida é você Pode até não parecer Mas eu te explico o porquê Quantos problemas me cercam De repente os nervos despertam Sei que não estou certo Quando eu penso Tá tudo acabado Vejo você do meu lado O que eu posso dizer Não posso te agradecer Se nos momentos difíceis Não me deixa enfraquecer Eu tenho muitos amigos Inimigos, loucos, bandidos Você sabe o jeito que eu vivo Mesmo assim tá comigo Por isso eu conto contigo Nunca sempre conte comigo Não dá pra mim Nada só sentir Só porque eu vou você Só isso tudo por você Não dá pra mim Vivo por ti Só porque eu vou você Se nos vi não se me vê Não sei me vê Meu mundo não tem vida Sem que tem meu coração Não aprendeu a ficar longe de você Mas antes eu sonhei com um belo Mostra me guiar Tenho certeza que agora Cheia a dona desse olhar O que me faz viver Só tenho a agradecer Por você por me preencher Daria tudo mais que tudo Pra não te ver partir Ter você sempre a meu lado Acordar te ver sorrir Não quero te perder Nem mesmo no meu sonho Vida longa ao nosso amor É isso que proponho Não quero contos que fada O nosso amor é real Por isso eu te escolhi Espero que pense igual Por quanto tempo Parei no tempo por você E nesse tempo Só eu pude perceber O quanto eu esperei E hoje eu não sei Passar o dia longe Longe de você Acho que você nasceu pra mim Sei que esse amor não vai ter fim Entenda o quanto eu te amo Você não pensa mesmo O tempo todo Tudo o tempo Amor Olha pra mim Nada é só sentir Isso porque eu amo você Se isso tudo por você Olha pra mim Vivo por mim Isso porque eu amo você Sem você Sem você Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Legenda Adriana Zanotto